E aí pessoal, você sabe a diferença entre TV aberta e fechada? Já parou pra pensar por que os canais fechados fazem tanto sucesso? Relaxa viu, rapidão eu acabo com a sua vida. Pra começar, a TV aberta ou os canais abertos oferecem a sua programação ao público de forma totalmente gratuita. Como Band, Globo, Record, SBT, todos esses que já vêm na sua nova parabólica, você assiste de graça. Já a TV fechada, também conhecida como TV por assinatura, vem com canais abertos, mais os canais fechados ou canais pagos. Pra assistir a esses canais, a pessoa precisa contratar esse serviço. Mas a principal diferença é a diversidade e a variedade de programação. Enquanto a TV aberta disponibiliza poucos canais, com a TV por assinatura, você pode assistir a programação de mais de 100 canais e se conectar com o Brasil e o mundo através de filmes, séries, desenhos animados, esportes, noticiários e muita coisa. Dá pra visitar lugares, fazer grandes descobertas, rir e se emocionar, tudo isso sem sair de casa. E pode esquecer aquela sensação de... Ai, minha vida, tem só isso pra assistir. Com a quantidade de canais de uma TV por assinatura, você e sua família vão ter muito mais opções pra se divertir. Acesse o site novaparabólica.com.br barra mais e bora expandir o seu mundo com ainda mais diversão. E aí, Silvio, sabia que com a nova parabólica, além dos canais abertos e gratuitos, você também pode ter acesso a mais programação? É isso mesmo, dá pra ficar por dentro das notícias, fazer a alegria da criançada, descobrir o mundo, acompanhar histórias eletrizantes e muito mais. Curtiu, né? E você só precisa fazer uma recarga, como os créditos de um celular. Só que você recarrega com a programação e assiste pelo período contratado. São mais de 100 canais a partir de 14,90. Então já acesse o site novaparabólica.com.br barra mais, mande mensagem no nosso chat, siga os passos e informe o código do seu equipamento. Escolha a opção recarregar, em seguida o período, se será por 3 ou 30 dias. Aí indique a forma de pagamento, fix ou cartão de crédito. Depois do pagamento, a sua programação vai ser liberada em até 24 horas. Fácil e rápido, né? Experimente já esse novo jeito de assistir TV com a nova parabólica. Você e a família toda vão se divertir ainda mais. E aí, pessoal?